Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diolinox, hoje estou aqui com um convidado especial, um grande amigo meu, o Newton Oliveira. Olá, tudo bem pessoal? Meu nome é Newton Oliveira, pode me chamar de Newton OS, se você procurar no Google você vai encontrar como Newton OS. Eu sou administrador de sistemas, Linux, focando no Linux. Trabalhei mais de 10 anos com a parte de hospedagem de sites, em ambientes usando o software ISP Config. E sou certificado LPI 101, 102, 201, 202 e a prova da 304, que é a parte de virtualização e alta disponibilidade. Você pode estar se perguntando porque eu trouxe um rapaz com esse gabarito, com esse currículo para o vídeo de hoje. Isso é porque a gente está com um projeto novo no Diolinox EAD, que eu vou explicar daqui a pouquinho para você. E também porque eu queria fazer um vídeo sobre hospedagem, tirando algumas dúvidas que vocês colocaram no Facebook. Nessa semana eu fiz um post lá na nossa página e no nosso grupo e pedi para que vocês mandassem questões a respeito de hospedagem que vocês tinham. Então eu trouxe um especialista, realmente um especialista aqui, que é o Newton, também conhecido como Linux Pro no YouTube, né Newton? Isso, isso, Linux Pro. Pode dar uma olhada no meu canal lá, que tem bastante coisa sobre Linux lá. Isso, a gente coloca o link do canal dele aqui na descrição. Então assim, você falou do ISP Config aí e ele é um dos pontos centrais do nosso vídeo de hoje. Porque eu lembro da gente discutir há algum tempo atrás a respeito de hospedagens, servidores, que eu estava com algumas dúvidas. E você falou muito desse tal ISP Config, tanto que gerou esse novo projeto no Diolinox EAD, que se você ficar até o final do vídeo, você vai ficar sabendo de uma oportunidade bem bacana. Mas antes de a gente falar disso, Newton, que raios é um ISP Config, para quem não conhece aí, por que você gosta tanto dele? ISP Config é um software de gerenciamento de hospedagem web. Ele faz não só hospedagem, como ele faz a gestão dos sistemas, você desenvolve o sistema em Java, em Go, em PHP, em Perl, e aí você hospeda ele no ISP Config. O ISP Config é uma camada que gerencia o servidor Linux. Ele faz todo o gerenciamento por interface web, simples e didática, em português. E o software é livre, é Open Search, não tem custo nenhum. E aí você cria o seu site, o seu ambiente de desenvolvimento web, o seu sistema, tudo no ISP Config. Um dos motivos que eu coloquei o ISP Config no ambiente onde eu trabalhava, no provedor, que assim, no início que eu trabalhava no provedor, o ambiente era todo desorganizado e sem segurança. Como que era antes? Era um servidor Linux, com interface texto, OpenSUSE, né? SUSI na época, SUSI Enterprise. Para criar um site, eu tinha que ir lá, acessar via console, criava usuário, criava pasta, dava permissão para a pasta, criava usuário no FTP, dava permissão, e aí o cliente acessava via FTP e colocava os arquivos lá. Isso demandava bastante tempo e explicar esse passo a passo para os analistas que entravam na empresa era meio complicado, porque cada um criava de um jeito, mesmo seguindo o passo a passo. Isso entra a parte de segurança, porque se alguém faz alguma coisa um pouco diferente, diminui um pouco a segurança. Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento tão avançado e ele começa a fazer as coisas assim, do jeito que ele sabe. Ninguém é culpado por fazer algo errado, porque depende muito do conhecimento da pessoa e do conhecimento do ambiente em si. E por causa disso eu tive N problemas, sendo alguns problemas que foi até de cancelamento de clientes, porque um cliente usava a versão mais recente do PHP, precisava da versão mais recente do PHP e essa versão impactava nos outros sites. Então, quando eu mudava a versão do PHP num site, todos os sites estavam com a versão alterada e impactava nos outros sites. E aí, quem entrou o ISPConfig? O ISPConfig entrou no provedor por volta de 2007, há mais ou menos 10 anos atrás, onde no início só tinha a versão 2.0, rodava só em cima do Debian. E aí, eu tive que aprender a usar a ferramenta, porque até então eu não sabia, não tinha curso, a documentação não estava tão boa como hoje e a documentação ou é em inglês ou é em alemão, aí já viu né, que dá né. E a de alemão estava mais completa do que a de inglês, foi quando que o ambiente entrou, deram assim de presente para mim, ó, faz esse negócio funcionar aqui. Aí, eu peguei e durante o longo desse tempo aí todo, fiz o ambiente funcionar, né, hoje o ISPConfig, ele atende 100% dos sites que estão lá na empresa, eu não trabalho mais na empresa, mas o ambiente está lá funcionando, né. Ele abriga vários sites de várias empresas, e uma coisa bastante interessante é assim, que antes do ISPConfig, a gente tinha sites com servidor web Apache, E aí, esse servidor, ele, eu tive um tempo que eu saí de férias, acho que todo mundo se recorda, que teve um problema no PlayCenter, onde a pessoa caiu e veio a falecer. E na empresa onde eu trabalhava, tinha o site, abrigava o site do PlayCenter, só que em cima do Apache, que naquele tempo o ISPConfig só conseguia, é, só tinha a opção do Apache, né, hoje tem a opção do Apache, o Nginx, E o Nginx aguenta muito mais porrada, e naquele tempo só tinha o Apache, aí, por causa desse problema, é, o site foi muito acessado, e o site estava caindo toda hora, porque não aguentava as conexões, porque o Apache não aguenta muito, E fez com que eu pensasse uma forma de melhorar esse ambiente em si, foi quando o ambiente, o ISPConfig, mudou do, é, da opção de ter só o Apache com o Apache ou o Nginx. E isso ajudou bastante. Tanto é que, depois dessa, dessa mudança, eu comecei a administrar os sites com mais acessos, com mais números de downloads, e acessos simultâneos, Através do ISPConfig. Até então eu fazia pela linha de comando, com outros servidores web, como o Cherokee, né, que é um servidor web também, só que é a linha de comando. Então o ISPConfig ajudou bastante nisso daí, onde você tem uma única ferramenta que faz a gestão tanto de ambiente de alta disponibilidade, e muitos acessos, como um ambiente mais simples, com PHP ou outro tipo de linguagem. Newton, eu tenho umas perguntas aqui que os nossos inscritos, seguidores da fanpage lá especialmente colocaram. Eu separei algumas que são dúvidas bem comuns e que não vão tomar tanto seu tempo aí, que já é meio escasso para responder. Assim, mas antes da gente entrar nas perguntas, que eu tenho três separadas aqui do Mylon, do Rafael e do Vinícius, eu gostaria de comentar aqui com você sobre a tua participação na comunidade, que eu sei que você é um cara bem ativo, já desenvolveu aí e manteve pacote para o OpenSUSE, ajudou a desenvolver o Curumim, né, a distribuição lendária brasileira e tal. Conta pra gente um pouquinho disso. Eu iniciei no mundo Linux, né, a parte de administração, de script, por causa do Curumim, né, quis ajudar. Dessa forma, eu fui cada vez crescendo na parte de administração Linux, porque você ajuda, você consegue ver quem está desenvolvendo o código, que melhora o código da pessoa e a pessoa melhora ainda mais, e aí com isso todo mundo aprende junto. Outra coisa que me ajudou bastante foi a parte de geração de pacotes, né, tanto a parte de geração de pacote DEB como RPM. No caso do RPM, eu tenho pacotes RPM para o OpenSUSE, do Samba 4, que esse pacote faz a integração com AD, você tem um AD, eu copilei o pacote exatamente para integrar com AD. Então, você tem um ambiente misto, Microsoft e Linux junto. E a parte também de script, eu criei o script para a instalação do NVENC, que é um codec da placa de vídeo NVIDIA, que faz, é, é, gera esse pacote binário para o boot 1604. Aí você não precisa copilar esse pacote, já com o NVENC, porque, como você e eu, a gente usa bastante a gravação de tela no OBS, isso ajuda muito nessa gravação. Então, eu criei esse pacote, está lá no meu GitHub, fora meus também, meus scripts também está no GIST. Todos os scripts do curso de ESP Config, de hospedagem, também está no GIST, eu atualizo a cada 15, 20 dias. Assim que quando sair uma versão nova, eu já atualizo, testo e homologo para aquela distribuição exata do ESP Config. Beleza, Newton. Então, vamos lá para as perguntas aí, está pronto para responder? Porque o pessoal é meio ávido aqui desse lado, está tranquilo? Você é um cara experiente, né? Opa, tranquilo, não, pode vir, pode vir as perguntas aí, é interessante porque é o modo de ver das pessoas, né? Como eles têm a, o que que eles, o que que eles entendem na parte de hospedagem, o que que eles têm curiosidade de saber, o que que pode melhorar na hospedagem? Claro, sem dúvida. Isso é interessante. Eu peguei algumas perguntas, na verdade sim, eu peguei as primeiras perguntas, ou algumas das primeiras perguntas que foram feitas, que eram um pouco diferentes, assim, que eu tenho certeza que são dúvidas gerais. Então, eu vou colocar aqui para o Newton comentar a respeito. A primeira pergunta é do Mylon Rodrigues. Ele pergunta assim, Gil, comparativo entre um servidor Linux hospedando o Apache MySQL PHP versus o Windows Server hospedando as mesmas coisas, o desempenho e a estabilidade do Linux supera do Windows Server nesse cenário? O que 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 você acha aí, Newton? Windows Server ou Linux para rodar aí o famoso LAMP, né? Aquele básico feijão com arroz aí para hospedar sites. Supera sim, supera porque a parte de conversa com I.O., com a parte de HD, é muito mais rápida do Linux, né? Não só isso, mas assim, esse software, software para web, nasceu no mundo Linux. Então, o software foi criado no ambiente Unix, Linux, para ter mais performance. Porque hoje, eu já, eu já, é um caso, né? Eu, eu, como administro o ambiente misto, não só Linux, mas tem algumas coisas de Windows, somente na parte de Windows, somente na parte web. Muitas vezes, a cada 3, 4 dias, a gente tem que reiniciar um servidor Windows que tem um gerenciamento web, que tem um site hospedado. Porque ele começa a subir a memória e aí, sobe tanta memória que você tem que botar a máquina, porque senão ela trava. Isso não só na parte de web, a parte de FTP também. Então, o ambiente Linux é muito mais estável para esses ambientes de hospedagem. E assim, é bem mais usado o ambiente de hospedagem Linux do que o Windows, né? Beleza, obrigado pela resposta. A próxima pergunta, ela é uma dúvida bem genérica, que com certeza não dá para realmente explicar em vídeo. Mas, como a gente vai falar sobre o ISP Config um pouco mais daqui a pouco, eu coloquei essa pergunta para que você pudesse me explicar se o ISP Config é capaz de resolver essa demanda rapidamente também, como você falou para outras coisas. O Rafael Dias Matos pediu como criar um servidor Linux para hospedagem de sites de arquivos. No caso, como criar um servidor Linux? Você precisa de três coisas. Você precisa do servidor web, da base de dados e do servidor de FTP. São três coisas básicas. Com esses três caras instalados, você consegue ter um servidor de sites e de arquivos. Entendeu? Essa é a base. O ISP Config entra para administrar esse ambiente em si. Só que você precisa de mais coisa para poder o ISP Config funcionar e aí tem uma interface web para você administrar. Tipo, uma vez instalado, então, o ISP Config, você consegue fazer as coisas com maior velocidade, resumindo. Isso, isso. Porque você não tem que entrar na linha de comando do Linux para poder criar um usuário, para poder criar um site, uma pasta. O ISP Config faz isso sozinho para você. Digamos, então, que se eu fizer um tutorial, assim, no estilo de pegar uma pessoa que não manja tanto do assunto, sentar e explicar o funcionamento via interface web, ela mesma consegue fazer esse tipo de demanda mais básica? Sim, sim. Ela mesma. Até, vamos supor, tem empresas que têm estagiário, né? Se você colocar um passo a passo ou explicar um simples print de tela, a pessoa vai conseguir fazer. Mesmo porque a interface web do ISP Config é em português, né? Ela é em português e tem outras linguagens, mas você pode colocar em português e aí fica mais fácil ainda. Beleza, então, antes da gente partir para a apresentação do nosso novo curso no Diolino CAD, né? Você já deve estar desconfiado sobre o que é. Temos a pergunta do Vinícius Almada. Ele perguntou assim, Quais as principais diferenças em hospedar um site localmente, na minha máquina e contratar uma empresa para hospedar para mim? No sentido de acesso ao site, indexação no Google, etc. Ok, boa pergunta. Essa é bem legal essa pergunta. Qual que é a diferença? Qual que é as principais diferenças? Pensa bem. Você está na sua casa, na sua máquina, tá? Está com o seu link de internet, que o seu link de internet não é para acesso, não é para acesso interno, é para acesso externo. Você tem que buscar sites e não alguém buscar o conteúdo no seu ambiente, certo? Quando você contrata um link de uma empresa, o upload e o download são diferentes, né? E a disponibilidade desse ambiente também. E pode ser que o seu link que você contrata não tem acesso externo à porta 80. Então, ele é bloqueado à porta 80. Então, você precisa ter a porta 80 aberta para o mundo para poder alguém acessar, certo? Esse é um dos fatores. E tem a disponibilidade do seu link, que não é tão boa. Tem a contingência, né? Que, às vezes, seu link é de uma empresa de telecom. E aí, essa empresa cai. Ou o acesso à empresa fica mais lento. Então, tem isso tudo. Quando você contrata uma empresa de hospedagem, você tem um link rápido, vários acessos àquele link, vários acessos, e a liberação da porta 80. Fora que o cache, que muitas empresas têm cache com outras empresas. O seu site tem cache com o Google e outros players de acesso. E também, assim, a empresa, o provedor, ela tem conexão direta com o PTT, que é um ponto de troca de tráfego que tem dentro desse PTT várias empresas, várias telecoms. Então, o seu site fica mais rápido ainda do que ele é. Então, tem essa parte. Fora a infraestrutura do ambiente, né? Parte de energia, a parte de hardware para esse site, cache também. E o profissional que está fazendo isso daí, ele é um profissional mais qualificado. Não que você não seja qualificado, mas ele é mais qualificado, porque existem vários sites naquele provedor, e a empresa trabalha só para aquele foco ali. Você pode hospedar o site na sua empresa, correto, você pode hospedar o site dentro da sua empresa, mas você tem que ter um link dedicado. Esse custo encarece bastante. Não sei se é viável isso daí para ter um site na empresa. É interessante colocar ele num provedor. Exato, a menos que você esteja criando, eu acho, um site para você desenvolver algum projeto seu, para testar alguma coisa, aí é uma coisa diferente, ambiente de teste, aí você cria aí na sua máquina mesmo, você roda. Mesmo assim, tem gente que prefere até mesmo colocar em uma máquina dedicada para isso, até porque tem uma coisa simples que muitas vezes, quem é novato não se toca, quem já tentou hospedar alguma coisa assim, é que é mais o que óbvio que para o seu site continuar online, você tem que deixar o teu PC ligado o tempo inteiro. Isso, e sair. O site sai do ar, uma coisa assim, obviamente simples, mas que às vezes passa despercebido quando a gente está muito focado em algum objetivo. Mas beleza, muito boa a resposta aí. eu agradeço pelo seu comentário aí, Newton. E agora chegou a hora, melhor hora do vídeo aqui, para você que aguentou aí a nossa patacoada até o final, agora a gente tem algumas informações interessantes. Eu quero dar um aviso, até com licença aí, Newton, eu quero dar um aviso especial para o pessoal que é nosso aluno, já lá do Diolino XAD, e está aguardando o curso de Shell Scripts ser liberado de novo. A gente ainda precisa liberar algumas vagas para o Tiago lá, o Tiagão lá da Canônico, quer dizer, não é mais da Canônico, agora ele foi para a Suzy, o cara cai para cima. Legal, Legal, gostei, gostei. Verdade. Para que o Tiago tenha um tempo agora, com emprego novo e tal, para poder atender os alunos. Então, em breve vai abrir. Se você quiser garantir uma vaga para você, se você quiser garantir que o curso esteja disponível para quando ele for aberto novamente, quando as matrículas forem abertas novamente, você vai precisar entrar lá no ead.diolinux.com.br, ir lá no curso de Shell Script, colocar o seu e-mail na lista de espera, porque já tem uma galera lá antes de você, provavelmente se você ainda não fez isso. Mas, eu espero que em breve a gente possa abrir, mas infelizmente eu não posso dar uma data, só quando o Tiago lá confirmar. Mas, em contrapartida, a gente tem o lançamento do curso de SP Config, que é uma coisa que o Newton manja muito. Newton, dá uma explicada em como vai ser esse curso. O curso é dividido em 26 aulas, aula zero até a aula 25. Eu faço a apresentação do curso, eu crio um ambiente em cima do VirtualBox, porque eu uso o VirtualBox, mas você pode usar o VMware, com o Debian, com o Ubuntu instalado, na parte de server. E aí eu explico a história do SP Config, o SP Config tem mais de 12 anos de idade, o software foi criado em 2005. E faço a instalação em vários sistemas operacionais, várias distribuições, Linux, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, CentOS 7, OpenSUSE. No caso do OpenSUSE, não tem um passo a passo oficial do ISP Config, mas eu tenho no curso. Então, nesse curso você vai aprender como instalar no OpenSUSE, porque não tem. E no CentOS 7 também tem uns toques que só você vai ver no curso. É o modo ninja, né? Isso, o modo ninja, porque você vai ter que ver o curso, para você entender o porquê que não tem no CentOS, algumas coisas, algumas documentações que lá no site do SP Config tem. Você vai ter que ver. Então, eu vou deixar essa dúvida para você. Vai deixar no ar, então, o negócio aí. Vou deixar no ar. Na verdade, você vai poder, você que está curioso sobre o curso, você pode acessar o link que está aqui na descrição, lá para o Diolino C&A, que tem todas as aulas escritas, todo o conteúdo programático, para você ver o objetivo do curso e tudo mais. E você vai poder também ver uma aula demonstrativa, essa aula zero que o Newton fez explicando como será o curso. Você pode assistir de graça, e ele te dá já alguns toques ali, dá para você ter uma noção de como a coisa vai funcionar. Agora, vamos falar sobre um assunto muito sério, que a gente acabou descobrindo, que é, não existe exatamente cursos, não existe muita variedade sobre cursos de SP Config na internet, você pode pesquisar aí à vontade. O que nos levou a um pequeno problema, né Newton, que é o preço do negócio. Eu sei que a galera está acostumada a pagar Netflix 19 aí, agora deu uma subida no preço e tal, infelizmente a gente não vai poder colocar esse valor assim, tão acessível quanto foi, por exemplo, o curso de Kdenlive, ou lá o curso de Bash no lançamento, por exemplo, que é uma coisa extremamente profissional, fazendo o curso de SP Config, você vai estar aí um ninja já para entrar no mercado de trabalho, dá para dizer que é praticamente um curso profissionalizante, até porque tem muitas aulas práticas que você colocou. Então assim, a gente vai fazer obviamente uma promoção de lançamento por tempo limitado, para você ter acesso a esse conteúdo. O curso custa R$299,90, mas presta atenção agora, acho que eu vou colocar o cara lá do Polishop assim, sabe? Presta atenção agora, porque a gente vai dar um desconto, que o Newton é meio louco nesse tanto aí. Newton, esse desconto eu tenho que te informar que não dá para dar por muito tempo, não tem como, mas me diz aí o número de 1 a 24. 6. 6, tá? Então... Gosto desse número. Mais ou menos até a 1 da manhã, você vai poder comprar esse curso por R$89,90, de R$299,00 por R$89,90. Isso daí dá quanto de desconto? Faz a conta aí. Acho que, sei lá, acho que uns 70, 70, quase 70%, alguma coisa assim. Enfim, é mais ou menos isso aí. R$89,90 para você comprar nas próximas 6 horas, tá? Depois a gente vai manter uma promoção de lançamento por R$199,90 até sexta-feira, meia-noite, dia 14. Então você não tem muito tempo, tá? Depois o curso volta ao preço normal. Só que tem um outro pequeno detalhe também. A gente tem só 90 vagas para você acessar e fazer parte da nossa primeira leva de alunos. Por quê? Porque esse rapaz que está aí hoje, ele é um rapaz ocupado, ele faz empacotamento para o SUS, ele está envolvido nos scripts aí, e ele tem um emprego full-time que consome muito dele. E como a gente é muito preocupado em oferecer, acima de tudo para vocês algo que possa realmente fazer diferença na carreira profissional de vocês, com atendimento diferenciado e tal. A gente já mandou e-mail para o suporte do Diolino, que você ali sabe o quanto a gente se esforça para atender da melhor forma possível. E o Newton, que é o nosso professor, ele vai estar sempre ligado nas dúvidas dos alunos. A gente tem aí, calculamos mais ou menos o tempo que o Newton tem para fazer os atendimentos, e entendemos que 90 alunos, simultaneamente, é o máximo que ele vai conseguir comportar para fazer todos os atendimentos. Então, fechou as 90 vagas, a gente vai ter que fechar as matrículas por tempo indeterminado. É uma situação parecida com o curso de Shell, que o Tiago também é um cara bem ocupado. Então, a gente não consegue deixar aberto, né, Newton? Isso, isso mesmo. Porque eu vou estar online 24 horas por dia, mas eu não vou ter tempo de responder a todo mundo se tiver mais desse número de vaga, se tiver mais de 90 vagas. É, a gente... Claro que isso varia, né? Mas a gente estipulou o número, porque, enfim, tinha que ter o número. Então, colocamos aí 90. Pelas próximas 6 horas, você compra esse curso por R$89,90, sem cupom de desconto, sem nada. É só entrar no link aqui na descrição, o preço vai estar esse. Depois da 1 da manhã, mais ou menos, né, que eu acho que é isso que dá, essas 6 horas... 1,15, né, mais ou menos. O curso vai para R$199,90. Então, tem ainda um grande desconto, mas ele não é tão grande quanto nessas 6 horas. Esses R$199,90 são promoção de lançamento, que vai até sexta-feira, dia 14, à meia-noite. Depois disso, o curso vai até R$299,90, que é o preço normal dele, enquanto a gente tiver vaga. Se, por acaso, 90 pessoas comprarem nas próximas 6 horas, já acabou. Entendeu? Se depois o pessoal comprar com desconto é de sexta, acabou também. Enfim, são 90 vagas. Se você quiser, então, se profissionalizar em ESP Config e ter um diferencial aí para o seu currículo, é a sua oportunidade agora com um grande desconto. Ô, Gil, vale lembrar que o ESP Config não é só para hospedagem. Então, se você desenvolve em Java, em Python, em Queryl, em Go, o ESP Config abriga todas essas linguagens. É bem simples. E eu ensino como fazer essa integração nas aulas. Isso mesmo. Se você quiser conferir, como eu falei, uma aula demonstrativa e também ver todo o conteúdo programático, tem o link aí na descrição. E também uma coisa que eu sei que é importante, muita gente pede, inclusive eu vi que teve e-mails que o pessoal mandou para o suporte do EAD lá essa semana. Sim, tem certificado também. Você recebe um certificado de conclusão de curso que você pode usar aí como horas extracurriculares na sua faculdade, que você pode usar para engordar o seu currículo, também. Newton, muito obrigado pela parceria e pela participação nesse vídeo. Tenho certeza que com o seu conhecimento, muita gente vai se dar bem na vida e no mercado de trabalho. Opa, com certeza, com certeza. E assim, a intenção é passar todo o conhecimento que eu adquiri em uns 10 anos, usando o ESP Config. Não só na administração, como internamente no ESP Config. Então, esse é o jeito de eu retribuir o que a comunidade me ajudou. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Newton, conhecer esse cara, tem links aqui na descrição para o canal dele no YouTube, onde já tem bastante material grátis para você conferir. E também tem o site dele, Linux Pro, então, tudo aí na descrição para você conferir. Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Falou. Tchau.